Tá, é o seguinte, nós precisa ter um papo sério. Se você aí, assim como eu, tá com seu celular travando, travando mesmo, você não consegue baixar jogo, não consegue baixar aplicativo, não consegue nem mandar os memes pros amigos porque não tem memória, eu tenho a solução pra você e pra mim. É fácil, confia. Aqui é a solução, ó, Nox Cleaner. Ó, tem um botão aqui pra gente escanear e ver quanta porcaria tem no celular. Como vocês podem ver, é uma coisinha bem rápida, já tá na metade, e ele tá olhando todas as porcaria, todos os lixos eletrônicos dentro do celular. Prontinho, já limpou. Rápido, né? Agora, tem mais algumas coisas que eu passo aperto que eu queria compartilhar com vocês. Por exemplo, direto, vou jogar meu minezinho lá, meus mapinhas lá que eu gosto de jogar. Por exemplo, tem um mapa de pegar dinheiro, toda hora fica minerando, eu adoro ele, e fica travando. Então, vamos no acelerador de jogos, aqui ó, bem facinho aqui, ó. Ó, ele tá escaneando a memória e eu posso clicar no jogo que eu quero. Ó, vamos acelerar o clashzinho porque eu quero entrar rápido nas partidas pra poder ganhar, porque eu tô perdendo, porque tava demorando pra entrar, gente. E prontinho, já tá acelerado, assim mesmo, rapidinho. Não, e como se não fosse possível, tem mais coisa ainda, saca só. Tem um antivírus, tem um negócio pra deixar seu celular mais frio. Basicamente, ele vai melhorar o funcionamento do processador solar. Tem uma economia de bateria aqui, vamos combinar que é bom, né? Pra você que tem uma certa marca aí, que nem vou falar, você precisa disso aí que eu tô ligado. Fora a melhor função, que é o app lock, que é pra sua segurança. Ó, eu vou escolher aqui o meu Discord. Vou clicar em criptografar, eu vou definir uma senha básica. Coloquei aqui, né? Você achou mesmo que ia te mostrar a minha senha? Você achou mesmo? Agora, vamos aqui de volta, né? Vamos clicar no cadeadinho no Discord e ele tá protegido. Vamos testar, né? Cliquei no meu Discord, tem aqui ó, validar identidade. Eu vou colocar meu dedo aqui pra botar, digitar e liberou. Tô aqui no meu Discord de boaça. Então, se você quer tudo isso e muito mais, assim como eu te mostrei agora, baixe o box cleaner, o link tá aqui na descrição. E vamos fazer uma coisa aqui ó, todo mundo que for lá, mano, desce lá, dá cinco estrelas e comenta que veio pelo mano lá, JPVP, fechou? Vamos fazer essa junto. Agora, bom, eu vou jogar meu Clashzinho, atualizar o bagulho, bora lá, né? Irmandade está assombrada, porém, de uma forma diferente da que você imagina. Quando eu falo que o servidor está assombrado, você pensa. Na real, eu não sei o que você pensa. Mas pra mim é, do nada, todas as fogueiras do servidor se apagaram e a maioria das tochas da casa do internet apagaram. Como você pode ver, lá tem várias tochas normais, já aqui todas apagaram. São tochas apagadas e tem uma placa, suas tochas apagaram, traço W. Pra quem assiste todos os vídeos de irmandade aqui do canal, sabe que quem fez isso fui eu. Se você não sabe, aqui na descrição tem a playlist completa e um vídeo aleatório que eu vou recomendar pra você assistir de irmandade. Então clica aí, vê que vai ser legal. Mas o meu ponto é, quando eu apaguei todas as fogueiras, o The Last veio perguntar pra todo mundo da irmandade no Discord quem havia feito isso. E agora, quando eu apaguei as tochas, ele veio perguntar mais de uma vez de novo. Perguntou muito. E eu pensei, mano, então se eu fizer essas mini assombrações, o pessoal cai, fica intrigado e não sabe quem é. Então, pro vídeo de hoje, eu vou fazer várias coisas assombradas dentro do servidor inteiro da irmandade. Eu acho que vai ser uma ideia incrível, diferente e maneira. E eu vou precisar de vocês nela. Sério, eu vou precisar de vocês pra ela. Mas deixa eu só trocar de roupa antes. Pronto, bem melhor, né? Estamos vestidos a caráter pra isso agora. Mano, conseguir essa cabeça do monstro foi muito útil pra nós pra poder fazer esse tipo de coisa e não ser incriminado. Aqui, ó, pronto. Não é mais eu. Tá feito. E como não tem nome em cima dos nossos personagens, ninguém nunca vai descobrir. Agora, a questão é. Eu preciso que todos vocês cheguem no vídeo de todo mundo da irmandade e comentem, foi o Apu, foi o Delete, foi o LG, foi o House, foi o Pedrux. E em todos os comentários que vocês verem alguém comentando essas mesmas coisas, comentem, foi mentira. Assim como aqui na irmandade tem uma regra que a gente não pode ver o vídeo um dos outros, ninguém pode ver meu vídeo pra saber que fui eu. E quando forem ler os comentários dos próprios vídeos, vai ter alguém sempre desmentindo ou mentindo pra ninguém saber que sou eu mesmo. Essa é a forma mais genial de todas de esconder isso. Então, façam isso e aproveita que você desceu aí. Já deixa o gostei e se inscreve no canal. É muito importante porque você está chegando a quase 900 mil inscritos e a ajuda de você é excepcional na minha vida, fechou? Tá bom, a primeira coisa que eu preciso é escolher aonde eu vou assombrar de cada casa. A do Delete, pra ser sincero, eu já comecei a assombrar a casa dele, né? Basicamente eu peguei todas as tochas, porém eu quero fazer bem mais em todas as casas. A questão é, o que eu posso fazer em cada casa? Quer saber? Deixa eu pensar bem em qual casa eu vou começar. Deixa eu dar uma olhadinha na casa do Pedrux, ele é uma boa vítima. Bom, aqui na casa do nosso amigo YouTube, eu vou primeiro pegar essa cabeça de coelho dourado de volta e vou guardá-la aqui. Bom, eu acho que uma forma legal de assombrar a casa do Pedrux seria pegar todos os cadeirões dele de água, trocando por lava, deixar tudo que ele tem aqui nesses baús de lado, e as cabeças de ponta cabeça, assombrações, e trocar todos os carpetes de cor. Tá, gostei. Tá, vamos arrumar carpete então, vermelho e dois baldes da lava. Será que eu tenho isso em casa? Eu quero fazer mais coisa ainda, mas eu acho que vai ser legal dar uma passo de cada vez nessa assombração em cada casa dos participantes. Eu quero fazer mais coisa na Duderach também, gente. Não acho que porque eu já fiz coisa que eu vou parar aqui não. Eu quero muito ver a reação de todo mundo sobre isso. Tá, fiz vários carpetes mesmo pra sobrar. Boa! Vou trocar essa cama aqui também já já. Mano, que da hora esse bagulho que eu tô fazendo na casa do Pedrux. Mano, vai ficar da hora demais. Tá, todos os carpetes foram. Agora, diagonal, 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 de ponta cabeça, diagonal, de ponta cabeça, de ponta cabeça, diagonal, 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 de ponta cabeça, de ponta cabeça, de ponta cabeça, de ponta cabeça e diagonal. Tá, é, vou pegar uns foguetinhos aqui pra aproveitar, né? Será que no banco de Nether dele ele tem lava? Tá, não tem. Eu esqueci de ver se eu tenho lava em casa. Vamos lá ver. Pronto, peguei uma cama vermelha pra trocar a cama dele. E alguns correntes vermelhos também pra poder modificar as placas dele. Cara, eu acho que tamo chegando a algo. Acho que tamo chegando a algo. Vermelho. Vou trocar essas lanternas pro Lanterna Azul também. E eu vou pegar os baldes da lava. Daí eu acho que casa do Pedrux que a gente acabou. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete lanternas, né? Tá, vou buscar, peraí. A parte boa é que pelo menos a lava é facinha de pegar, né? Só desse aqui no Nether e a alegria. Vou pegar uma solcente também pra poder fazer a lanterna e GG. Tá levemente bugado na minha textura. Ah, no teto não tá tanto, pelo menos. Bom, mas de qualquer forma, não vai mudar muita coisa. Ele tá bugado agora, então tanto faz. Ah, sério que faltou um? Será que o Pedrux tem algum? Ah, pra nossa sorte, o YouTube Pedrux tinha. Deixa eu guardar esse que sobrou aqui, né? E lava no caldeirão. E lava no caldeirão. Tá, acho que a casa do Pedrux já tá oficialmente assombrada. Falta uma coisinha, peraí. Pronto, a ideia disso é literalmente não fazer sentido pra ele não entender o porquê. Tá, casa do Pedrux concluída. Vamos dar uma olhada nas outras casas e ver o que a gente pode fazer de útil. Eu estava olhando a base do Apu e tentando pensar como eu poderia assombrar esse menino. E, bom, a casa dele é toda de madeira. Vamos colocar umas madeirinhas do Nether aqui no chão. Eu acho que vai agregar bastante e vai ficar bem legal. Fora isso, eu tava pensando em virar todas as forneiras dele pra parede, inverter todas as folhas com essas lâmpadas e os bambus trocar por aquela planta do Nether. E colocar uns cogobrilhos aqui nessas lâmpadas. Ah, eu acho que vai ficar bem legal. Dá um jeitinho de assombrar a casa dele. E, obviamente, o único problema é que eu queria fazer a casa do Hal, só que a casa do Hal já é o mais assombrado que dá. Já tem a luz que não ilumina direito. E daí aqui já, tipo, é tudo diferente. Tipo, a única coisa que eu poderia fazer é colocar lava, mas a lava no máximo ia queimar os carpetes dele, então não ia agregar em nada. Então, eu acho que por hoje o Hal vai ser ileso. Eu vou fazer esse negócio com a Pui e depois eu vou usar com o Delete, que vai ser legal. O Delete já emitiu bastante coisa e agora eu vou falar que não fui eu, porque, tipo, das outras vezes ele tava dando uma suspeitada, mas eu vou falar, cara, eu nem tô em casa, nem tô em casa. Vou falar isso pra ele. Bom, estou aqui no Nether. Deixa eu ver se tem zinuzis fora aqui, que dá pra pegar mais depois lá com a farm de lado do Delete. Agora o que eu vou fazer é que nesse bioma vermelho do Nether, eu vou pegar o mu... Cadê meu machado? Meu machado não tá comigo. Pera aí, pera aí, eu vou pegar meu machado, gente. Agora que eu lembrei, eu dei o meu machado pro meu zumbi. Por sinal, sumiu. Onde ele tá? Não faz sentido ele ter sumido, levando em conta que não tem escapatória e ele não levava dano pra fogo, já que ele tinha uma cobertura na cabeça dele que era um capacete. Mas, me digam aí se alguém sabe o que aconteceu com o meu zumbi. Mas tudo bem, eu faço outro machado. Então, só pra não ficar chato, editor, vamos deixar isso mais legal. Espadinha de diamante. Machadinha de diamante. Cinco níveis. Dez níveis. Livro e esmeralda. Durabilidade três. Remendo. Toque suave. Eficiência quatro. Estante. Livrinhos. Eficiência quatro de novo. Encanta. Encanta. Junta. Junta. Falta 15. Vamos ver se tem na minha farm de XP. Pra usar ela, eu só vou precisar basicamente quebrar uma pedra, travar a fornalha e esquentar a pedra. É, tinha 20. Melhor ainda. Só pegar todos os cactos e jogar fora agora. Encantar. Tá, e agora temos o machado bom. Agora sim a gente pode pegar madeira. Só que antes, tá acabando meus fogos. Pronto, craftamos vários papéis. Tá, e esse pouco que sobrou a gente deixa aqui, não tem problema. Prontinho. Agora sim estamos equipados. Vamos lá. Finalmente, podemos coletar as madeiras. E olha que nem vai ser tanto. Só que primeiro foi o trabalho pra conseguir os itens pra fazer ela, né? Tá, já temos o suficiente. Agora tem que achar aquela madeira azul. Ó, um baixinho. Boa. E uma azul, achei. Prontinho. Agora é só voltar pra casa. Tá bom. Vamos começar as obras. Primeiro. Um. Dois. Eu vou colocar tudo que eu quebrar. Vou colocar nesse último baú. Aqui e aqui. Agora todas as madeiras. E eu tenho que pegar esses bagulhinhos de crescer aqui do Nether. Tá, calma aí. Calma aí. Bom, eu troquei algumas coisas antes de trocar tudo na real do chão. Troquei essas paredes. Todos os vasos de plantas. E todas as lâmpadas. Nada muito demais. Faltou aquela ali. Faltou aquela ali. Ai, que agonia. Tá, depois eu troco aquela ali. Vamos começar a trocar o chão. Tudo que for madeira escura aqui, eu vou estar colocando armadeira carmesinha. Tudo que não for, eu vou colocar outra. É, acho que foi tudo que era visível. Tá, foi tudo. Deixa eu só fazer uma escada agora desse bloco aqui então. E aqui. Boa. Sem querer eu fiz bloco a mais. Mas tá tudo bem. Vamos trocar o outro bloco agora. Eu gostei do resultado. Agora, vamos pra última casa que sempre é a mais legal de assombrar. Que a do Deletinho. Por causa que o Deletinho ele fica encucado com o negócio de verdade. Bora lá que tá ficando legal. Eu tô gostando, mano. Aliás, quem tá gostando também, deixa o gostei aí pra apoiar mais vídeos como esse aqui na Criminuidade, beleza? E bom, como eu já dei uma zoada aqui nessa parte da casa do Delet, vamos dar uma lá embaixo pra ver o que acontece. Ó, da casa do Delet, eu posso fazer o seguinte. Eu acho que mexer na build não vai ser o bagulho que vai resultar, sabe? Tem alguma ideia aí, guardião? Quer saber? Quer saber? Quer saber? Gente, o Delet é a pessoa mais legal de se fazer esse tipo de assombração, essas coisas assim. Dentro do Irmandades, ele é a minha pessoa favorita pra fazer isso. Então, eu vou fazer uma dedicatória especial pra um amigo do Deletinho, fazendo um vídeo complexo sobre isso. Então, comentem tudo o que vocês pensarem de ideias assombrosas pra fazer com o Deletinho. E deixem o gostei nos comentários de quem fizer que você achar legal. Comentem todos os tipos de ideia. As melhores ideias eu vou fazer e o Delet vai se assustar bastante depois, vamos ver. Enfim, esse foi o vídeo então. Por enquanto, nós paramos por aqui. Deixem o gostei que a gente vê no próximo que a gente mais faz. E é isso, galera. É nóis. Falou e... Oba!